É o Linha de Frente das Finosas Dançantes, esse aí é o DJ Pedrão da 10 Toda noite que ela sai, ela rouba uns corações Levando um sorriso lindo que mexe com os irmãos Ela me instiga de longe e sabe me provocar Desce na minha frente e vai travando devagar Vai descer na minha frente que eu vou patrocinar Tobe lá no camarote que eu vou te bancar Whisky, bala ou beck, tô lá pra tu sentar Te amo as tuas amigas que hoje o time vai formar na minha casa Eu vou te levar que hoje tu tá bem safada To sentar na minha casa descodelada Quer andar comigo pra ficar bem acompanhada Que hoje eu tô que tô louco pra te dar uma sarrada Te dá uma sarrada Que tipo é muito da hora, tu rouba minha brisa quando tu rebola Se tá travado ela desenrola, se tá na pista ela apavora Ela disse que sonhou comigo, mas esqueceu que tava acordada Ela sabe que eu sou sem carinho por isso minha mãe nunca me larga Essa mina é de outro nível, tá pra nascer outra mina igual Seu sorriso é inesquecível e o seu corpo é fora do normal Ela combina comigo, ela sabe que eu sou envolvido Ela sabe que eu sou envolvido Eu vou te levar que hoje tu tá bem safada To sentar na minha casa descodelada Quer andar comigo pra ficar bem acompanhada Que hoje eu tô que tô louco pra te dar uma sarrada Te dá uma sarrada Te dá uma sarrada Toda noite que ela sai, ela rouba os corações Levando um sorriso lindo que mexe com os irmãs Ela me instiga de longe e sabe me provocar Desce na minha frente e vai travando devagar Tu vai descer na minha frente que eu vou patrocinar Tobe lá no camarote que eu vou te bancar Whisky, balo, beck Tu lá pra tu sentar Te amo as tuas amigas que hoje o time vai formar na minha casa Eu vou te levar que hoje tu tá bem safada To sentar na minha casa descodelada Quer andar comigo pra ficar bem acompanhada Que hoje eu tô que tô louco pra te dar uma sarrada Te dá uma sarrada Que tipo é muito da hora Tu rouba a meia brisa quando tu rebola Se tá travado ela desenrola Se tá na pista ela apavora Ela disse que sou eu comigo Mas esqueceu que tava acordada Ela sabe que eu sou sem carinho Por isso minha mãe nunca me laga Essa mina é de outro nível Tá pra nascer outra mina igual Seu sorriso é inesquecível E o seu corpo é fora do normal Ela combina comigo Ela sabe que eu sou envolvido Ela sabe que eu sou envolvido Ela tá na minha casa Eu vou te levar que hoje tu tá bem safada Então sentar na minha casa descodelada Quer andar comigo pra ficar bem acompanhada Que hoje eu tô que tô louco pra te dar uma sarrada Que dá, que dá, que dá, que dá uma sarrada Que dá uma sarrada Ainda ouvia? Chora não, concorrência Esse é o DJ Pedrão da 10 Xia, xia, perereca Xia, 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 xia Xia, xia, xia Xia, xia, xia Xia, xia, xia Xia, 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 xia Xia, 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 xia Xia, 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 xia Xia, 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 xia Xia, 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 xia Tchau, tchau.